Meu nome é Bruno e eu sou aluno de mestrado na UNIFESP da professora Maria Smith. No meu projeto eu estudo o câncer gástrico, que é a quinta neoplasia mais frequente do mundo e no Brasil é a quarta mais frequente em homens e a sexta mais frequente em mulheres. A ausência de sintomas específicos nessa doença dificulta no diagnóstico precoce, o que limita as opções de tratamento e faz com que esse tipo de doença tenha a terceira maior causa de morte por câncer no mundo. E já foi observado em estudos anteriores que em pacientes com câncer gástrico, a amplificação de uma região específica do cromossomo 8 é amplificada. E por isso no meu projeto eu estudo a variação do número de cópias e a expressão de quatro genes dessa região do cromossomo 8, com o objetivo de encontrar novos alvos terapêuticos e de diagnóstico para o câncer gástrico. E para a realização do meu projeto, nós coletamos amostras de sangue, de tecido tumoral e de tecido adjacente não tumoral, que é a margem normal em volta do tumor. Isso tudo acontece durante a cirurgia de gastrectomia, que é a remoção parcial ou total do estômago. E esse é o tratamento mais comum realizado para o câncer gástrico. Nós também coletamos amostras de tecido gástrico normal, de pacientes que foram submetidos à endoscopia de rotina. E esses são tecidos negativos para câncer, negativos para gastrite e negativos para infecção por H. pylori. Então essa é a amostra que nós usamos como controle negativo para a doença. E depois disso, nós extraímos o DNA e o RNA dessas amostras e em seguida analisamos a expressão gênica e o número de cópias de 4 genes localizados em uma região específica do cromossomo 8, que é uma região que está frequentemente amplificada no câncer gástrico. Então os genes que eu estudo no meu projeto são o FAN49B, o FAN54B, o GSDMC e o microRNA 5194. E por fim, nós comparamos a expressão desses 4 genes entre as amostras coletadas e buscamos também associações entre a expressão desses genes, o número de cópias e as características clínico-patológicas dos pacientes. Meu projeto pode contribuir para o estudo de novos alvos para o tratamento do câncer gástrico e para o melhor entendimento do desenvolvimento dessa doença. Eu quero agradecer a quem está assistindo esse vídeo e as agências de fomento, a FAPESP, CAPES e CNPq, que financiaram o nosso projeto de pesquisa. Obrigado. FAPESP 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 FAPESP